Vou trazer pra vocês hoje mais uma ferramenta da disciplina positiva em sala de aula Foque em soluções E essa ferramenta não vai servir só pra sala de aula não, tá? Ela serve pra vida, porque a gente tem mania de focar sempre no problema E aqui nós vamos fazer o inverso, a gente já vai começar a focar na solução O desenho é o que? Um coração Como acabou o giz vermelho, o que a criança fez? Escreveu vermelho dentro do coração Olha que lindo, né? Ou seja, essa criança focou numa solução Ela não entregou o desenho em branco de qualquer jeito Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha uma outra alternativa que seria qual? Escrever vermelho Então, focar em soluções dentro dessa aula de aula É um recurso que traz muitos benefícios para o professor e para os alunos Não só pra aquele aluno que traz a solução, mas para a turma de uma forma geral Precisamos ensinar essa habilidade aos nossos alunos Que é sempre estar buscando essas soluções E de que forma que eu posso fazer isso? Através de uma reunião de classe, né? Eu junto a turminha, faço um círculo e vamos lá Para a bagunça da sala, qual é a solução que temos? Ah, dentro da sala nós não podemos falar em voz muito alta Dentro da sala nós precisamos respeitar o momento que o professor está explicando É buscar junto com os alunos a solução para a resolução dos problemas da sala Se há muita indisciplina, se tem muitas brigas, muitas intrigas entre um e outro Não sei aí qual é a sua turma, se é uma turma dos maiores, dos menores Mas a gente precisa sempre estar focando nessas soluções Identificar qual é o problema Pensar em muitas soluções Não são só essas duas que nem eu dei como exemplo Mas vocês pensem em diversas soluções Vocês vão escolher, como eu já disse ali, ó Vocês vão escolher as que funcionam para a sua sala Para a sua turma Então por isso é importante ser decidido em conjunto E depois, combinem em um prazo para funcionar Para executar essa ferramenta durante uma semana E durante essa uma semana vocês vão observar se está funcionando Se não estiver funcionando Vocês vão se reunir novamente e buscar uma nova possibilidade Só assim a gente vai entender que existe solução para todos os nossos problemas Talvez a gente só não esteja com foco na solução Então tire o foco do problema Olhe para a solução E tenha uma ótima aula Até o próximo